E aí DJ Vini, tá mais procurado que latinha de lança no baile, moleque? Solta a putaria, porra! Dá camisa 10 pra ele, caralho! É o NG original, é o NG original! Aqui é Tia Dema, os cara vai te comer Aqui é Tia Dema, os cara vai te comer Joga essa buceta pros menor do PCC Joga essa buceta pros menor do PCC Joga essa buceta pros menos do PCC Joga essa buceta pros menor do PCC Joga essa buceta pros menor do PCC E agora não joga essa porceta por menor do que cc E aê DJ Vini Tá mais procurado que latinha de lança no baile, mulher Só volta outra putaria, porra Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original É o NG original Aqui é diadema, os cara vai te comer Aqui é diadema, os cara vai te comer Joga essa porceta por menor do PCC 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 O que é isso?